Música Bem pessoal, para quem viu ontem a TVI sabe que ontem foi a grande final do Big Brother Desafio Final e para mim o Big Brother já não vale nada mas ontem valeu a pena ver aquela porcaria só para ver a Bruna Gomes ganhar o Big Brother Desafio Final eu sou fã da Bruna Gomes, já tinha dito aqui no canal gosto imenso dela, queria que ela ganhasse esta edição porque acho que de todos os concorrentes acho que era a mais honesta, a mais sensata que dizia o que tinha que dizer sem sair do salto a mais limpa, a mais pura, não andava ali com joguinhos, não andava ali, não era cobra, não era mesquinha enfim, tudo isso a Bruna para mim merecia ganhar, ganhou ontem finalmente e o que me soube também muito bem foi a percentagem, ganhou o estúpido Gonçalo Quinas com 91% o Gonçalo Quinas perdeu com 9% as votações para mim isso foi a maior vitória porque nunca em nenhum reality show nenhum concorrente ganhou com tanta percentagem brasileira, veio de fora, ganhou com 91% contra o cromo do Gonçalo Quinas que não devia estar lá dentro que para mim já nem devia ter chegado à final porque já estava, já senti que estavam a premiar um agressor e quando soube que ficou em segundo lugar fiquei ainda pior, já estava, meu Deus, ele vai ganhar esta porcaria, ele vai ganhar esta porcaria e depois ganhou a Bruna e com aquela diferença de percentagem quase que valeu a pena ver Gonçalo Quinas em segundo lugar para levar aquela batalada toda da diferença da Bruna Gomes Isto que eu trago para vocês, até ao próximo vídeo